Oi gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao Cartas da Lívia para mais um vídeo, mais um tema aqui no nosso canal. Se você está chegando por aqui agora, muito obrigada, gratidão. Se gostar, se inscreve, deixe aí o seu like, tá? Pode fazer parte aqui do nosso canal. O que eu vou estar dando uma olhadinha hoje, nesse momento? Bom, na verdade, eu não sei bem o tema que eu vou colocar aí para vocês, depois que eu fizer o vídeo eu penso, uma inspiração. Mas é uma mensagem aí, livre, intuitiva, uma leitura intuitiva sobre a sua vida amorosa. Então, quais são as sortes nas cartas sobre a sua vida amorosa, né? O que as cartas revelam, qual é a sua sorte para o amor, tá? Então, eu não sei exatamente qual é o direcionamento que o tarot vai dar, tá? Então, a gente vai ficar muito assim, descobrindo aí o tema no momento, tá? Eu vou fazer só duas opções, tá? Opção de número 1 e opção de número 2. Opção de número 1 é a pedra prata, que é a perita. Opção de número 2 é a pedra preta, preta bruta, que é a onyx, tá? Então, vocês escolheram entre a opção 1 e a opção 2. Eu vou focar mais aqui na mesa, que é o que realmente interessa, tá? Deixa eu dar uma organizadinha aqui assim, tá? Deixa eu ver, acho que assim foi, tá? Eu vou só dar uma ampliada, porque o que interessa para a gente são as cartas, tá? Então, vamos lá. Opção número 1, opção número 2. Vamos ver o que o tarot nos revela, nos traz aí para você, tá? Vamos começar, eu vou usar os anjos do amor, romance e índio e o tarot romântico. Eu estou toda romântica hoje, né? Vamos ver qual é a mensagem para você que escolheu a pedra de número 1. Vou botar a pedra aqui em cima, para vocês enxergarem melhor. Vamos ver qual é a mensagem do tarot para você, para as suas questões amorosas, para a sua vida amorosa. Vamos lá. Para você que escolheu a opção número 1. Nossa, já vem falando aqui de um novo amor, de uma paixão, de um posicionamento. Uau! Uau! Vai haver um movimento, vai haver uma situação aí, né? Vamos agora para o tarot. Vamos ao tarot. Deixa eu dar mais uma suspendida. Eu estou achando que eu estou muito... Ai, peraí gente, não, acho que está escuro. Eu vou ajustando. Está muito claro, né? Uma hora está escuro, outra hora está muito claro. A gente vai se organizando. Vamos ver aqui o que o universo traz para vocês. Na opção número 1, na pedra bonita. Vou aceitar, tá? Vou escolher aleatoriamente. Vou escolher aleatoriamente. Eu vou chegar mais para cá, porque eu vou tirar mais uma carta. Vou pedir mais uma carta de clarificação. Sim. E vamos também ver o que o romance angel traz para vocês. Deixa eu chegar um pouquinho mais para cima, porque ele está muito, né? Para baixo. Vamos ver o que o romance angel também traz para vocês aqui. Vamos ver o que o romance angel também traz para vocês. Isso. Vamos lá. Deixa eu ver se vocês estão enxergando. Acredito que não, tá? Vou ter que chegar mais para cá. Vou ter que tirar tudo para cá. Porque o que importa para mim é que vocês enxerguem, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Vamos lá. Bom, não coube tudo na tela, mas acho que está dando para vocês verem. Qual é a mensagem do tarô para vocês nesse momento? Olha, eu vejo aqui pessoas que viviam uma situação amorosa um pouco confusa, tá? A pessoa que você gosta ou a pessoa que você se relaciona ou a pessoa com quem você se relacionou te deixava com muitas dúvidas do que realmente ela queria com você. Você tinha horas que essa pessoa demonstrava que gostava, que queria, que estava afim, né? E tinha horas que essa pessoa demonstrava justamente o contrário, né? Que essa pessoa não estava afim, não estava interessada ou que não estava tão interessada quanto você achava que estava, tá? Eu vejo que a mensagem das cartas para você é o seguinte, que esse período de indefinições, de dúvidas, de situações dúbias entre você e essa pessoa que você gosta, independente do tipo de relacionamento que você tem, não tem ou já teve com essa pessoa, estão ficando para trás, tá? Aqui me diz que essa pessoa que você gosta, né? Essa pessoa, ela tem muitos problemas, né? A nível familiar, tinha alguns problemas a nível familiar e também a nível de carreiras e finanças, também problemas financeiros. Pode ser que a família estivesse passando por alguma dificuldade ou cobrando alguma coisa dele. Eu sei que tinha alguma cobrança na área financeira, na área de trabalho, que trazia problemas para essa pessoa, tá? Fazia dificuldade dessa pessoa até mesmo se concentrar na vida amorosa dela. Talvez seja por isso também um dos grandes motivos dessa pessoa se mostrar sempre muito, sabe? Evasiva, sem muita raiz com você, sem muitas certezas com você, tá? O momento que ele vivia era um momento difícil, mas eu vejo uma transformação, tá? A carta do enforcado, essa pessoa passando a enxergar, a carta do enforcado lá na carta da morte fala que essa pessoa passa a enxergar as coisas com oração, com mais clareza, tá? E vejo, sim, essa pessoa tomando posicionamentos com você em relação a você ou em relação a esse relacionamento. Assumindo aí o que sente por você, tá? E também, aqui o novo amor, nessa questão aqui, ela traz um renascimento desse amor, tá? É como se fosse um renascimento desse amor, tá? Então, eu vejo um renascimento desse amor, das forças desse amor. Vejo aqui essa pessoa te procurando, se declarando ou se mostrando mais comprometida, tá? Então, a mensagem aqui da primeira opção é que os momentos de incertezas, de indefinições, tá? De ausências dessa pessoa em relação a você estão chegando ao fim, tá? Essa pessoa tá passando por um momento de mudanças radicais e profundas na questão, na maneira dela ver a vida e de se comportar diante de relacionamentos amorosos, diante do que ela sente, tá? E vejo, sim, essa pessoa se comprometendo com você de uma forma mais efetiva e clara, tá? Então, independente da situação, a tendência aqui é essa. A mensagem aqui é essa. Essa pessoa vai tomar um posicionamento em relação ao que ela sente por você, em relação ao que ela quer com você e em relação ao comprometimento, ao nível de comprometimento que ela quer ter com você, tá? Então, boa sorte, parabéns, essa é a mensagem pra quem escolheu a opção número 1, tá? Amei, amei, gostei, excelente energia aqui pra galera da opção número 1. Vamos seguindo? Vamos lá, né? Vamos pra quem escolheu a opção 2 da pedra preta. Vamos lá, pra você que escolheu a opção 2 da pedra preta. Vamos ver o que que o universo tem a falar pra você, né? Tem a trazer pra você sobre as suas questões amorosas. Vamos lá, vamos começar com os anjos do amor. Qual é a mensagem dos anjos do amor? Vamos ver a mensagem aí. Vamos ver a mensagem dos anjos do amor. Uau, bonito, tá? Bonito aqui o negócio, tá? Eu vou botar um romance, não, vou botar da mesma ordem que tava a outra. Vamos para o tarô romântico. Vamos ver o que o tarô romântico nos traz sobre essa questão amorosa. O que que vem pra você? Não tem número de cartão excesso, vocês viram que aqui eu coloquei mais uma em relação à outra. Vamos ver o complemento do romance Angel pra ver. Aqui eu vejo uma situação de separação, tá? Alguém que partiu da sua vida, tá? Partiu da sua vida, porém não te esqueceu, tá bom? Essa pessoa, ela não te esqueceu, porém ela partiu da sua vida. E vejo ela nesse momento pensando muito em você, tá? Qual é a mensagem do universo pra você nesse momento? Essa pessoa que partiu da sua vida, que te deixou, que te abandonou, que pediu um tempo, não sei, encaixa aí na sua realidade, tá? Essa pessoa, ela nesse momento tá passando por um período meio difícil, tá? Vejo ela arrependida, sem saber muito como vai resolver essa situação com você, tá? Eu vejo ela pensativa, pode ser que ela tenha te deixado por uma outra pessoa, ou pode ser que ela talvez tenha ficado com incerteza do que sentia por você, não sei, tá? Eu vejo ela pensativa, talvez existia uma outra pessoa, tá? E por isso ela se afastou, se distanciou. Apesar dela sentir uma coisa muito forte com você, na época, ela se afastou, tá? Por quê? A carta da justiça fala que essa pessoa queria entender melhor, queria ajustar melhor o que ela sentia, tanto por você, como por essa outra pessoa, tal, ou por essa outra situação. E vejo que ela está muito arrependida de ter te deixado, sabe por quê? Porque no fundo, no fundo, essa pessoa, ela ainda quer voltar pra você. A carta do julgamento fala que ela pensa em voltar com você, tá? Nesse momento eu vejo ela sozinha, ela não está mais com essa outra pessoa, ou se está, está de uma forma muito irregular, tá? Mas eu vejo ela pensando em você, desejando voltar pra você. Aqui fala que pra você não ficar triste, não ficar chateada, porque você vai receber uma graça. A saudação fala, olha, receba de braços abertos uma graça divina, um amor em relação a essa pessoa, tá? Pra você ter calma, pra você ter paciência, porque, olha só, amor de alma, essa pessoa volta pra você, tá? Exatamente como está aqui na carta do julgamento, que fala de reconciliação de coisas que voltam. Aqui fala que pra você não perder a fé, não perder a esperança, tá? Que essa pessoa está, assim, pensando em você, vai abrir o coração dela pro amor, e pede pra você orar, pra você ter paciência, pra você aguardar chamar a sua alma gêmea, tá? Porque a gente viu aqui que é um amor de alma, tá? Então, a mensagem do tarô pra você, tá? A mensagem do universo pra quem escolheu a fé da pedra, é que você tenha paciência, tá? Essa pessoa que você ama, essa pessoa que te deixou, ou que se afastou por algum motivo, essa pessoa está arrependida, tá? Sente a sua falta, está pensando em te procurar e vai te procurar, tá? Pra você ter fé, pra você acreditar, pra você fazer orações, chamar a sua alma gêmea, porque no fundo, no fundo, vocês são alma gêmeas, tá? Então, tenha paciência, tenha tranquilidade, porque você vai receber essa graça, que essa pessoa volta pra você sim, porque ela é sua alma gêmea, tá bom? Parabéns pra você que escolheu a opção número dois. É só aguardar mais um pouquinho, é só acreditar, é só continuar orando, tendo fé, tá? Que apesar do afastamento, apesar de você não ver nada, né? Nessa situação, talvez até você nem acredite mais, mas essa pessoa ainda pensa muito em você, ainda gosta de você e vai voltar pro seu caminho, tá? Então, parabéns pra você, boa sorte, você vai receber sim, essa graça divina, tá? Dessa pessoa que tanto você gosta, ou que você gostou, desse relacionamento que você ainda quer, tá? Voltando pra você, tá bom? Gente, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, boa sorte pra vocês no amor, beijo no coração e até o próximo vídeo, tchau, tchau!